Hoje veremos a continuação da contagiosa febre pela caça que contagiou os participantes nesta caçada. Caçadores, batedores e cães estão desejosos de voltar a participar neste frenético encontro com os javalis. Com o que é que se irão deparar os caçadores? Estará a sorte do seu lado ou irá favorecer os javalis escondidos nas silvas? Iremos descobrir dentro em pouco, mas antes vamos desfrutar dos momentos mais interessantes vividos pelos cães, pelos javalis, caçadores e batedores que nos recordarão porque é que vamos caçar. A sorte sorriu aos nossos amigos caçadores russos, permitiu-lhes viver umas inesquecíveis experiências de caça e uns maravilhosos troféus. Contrariamente a outros caçadores, Vânia tinha uma arma secreta que lhe permitiu conseguir ultrapassar o recorde de sete javalis derrubados durante uma só batida. Como é que conseguiu? Será verdade que a sua bolota da sorte a ajudou a conseguir este incrível resultado? Estamos prestes a sabê-lo. Atenção! 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 Vamos lá! Mais vocês vão conseguir ter esse crânio. O que vocês estão? Poder chegar, o dia temos que pegar eles o dia deONGÊS! O que vocês estão se interessados?